Incômodo, dificuldade para respirar normalmente e até para dormir. Afinal, por que o nosso nariz entope? Ao contrário do que pensamos, o que entope o nosso nariz durante o resfriado ou uma reação alérgica não é exatamente o muco. Os responsáveis por causar a congestão nasal são os vasos sanguíneos que ficam dentro do nariz. Agentes externos, como vírus e diversos antígenos, provocam inflamação, aumentando o fluxo de sangue e dilatando os vasos sanguíneos. Isso leva ao inchaço dos cornitos, que são pequenos órgãos esponjosos localizados no interior das narinas, que acabam por obstruir a passagem do ar. Essa congestão causa a diminuição do fluxo de ar, diminuindo a entrada de mais agentes nocivos. Tudo não passa de um mecanismo de defesa. Mas por que ficamos com uma narina entupida de cada vez? Existe um ciclo nasal no qual uma narina sempre está mais fechada do que a outra. A cada 3 a 6 horas, o fluxo sanguíneo é alterado. A narina mais fechada descongestiona. A outra que estava mais aberta, congestiona. Normalmente não percebemos essa diferença até que fiquemos doentes. Aí a inflamação das vias aéreas causa o congestionamento total daquela narina que estava um pouco mais fechada. Um dos motivos para existir esse ciclo nasal é tornar o nosso olfato mais completo. Algumas moléculas de odor são detectadas pelos receptores presentes nas narinas se estiverem em um fluxo de ar rápido. Outras são melhor detectadas se estiverem em um fluxo de ar mais lento. Com esse ciclo, conseguimos detectar todos os tipos de moléculas. Ao congestionar uma narina, a mucosa e os cílios também podem descansar. E isso evita que a narina fique ressecada ou sangre. Para diminuir a congestão nasal, você pode comer algo apimentado. Algumas comidas apimentadas contêm capsaicina, um composto que gera a sensação de ardência, e também o isotil cianato de alila. Esses compostos levam à dilatação das narinas, o que aumenta o fluxo de ar, fazendo com que você respire melhor. Mas esse efeito é temporário. Além disso, esses compostos também causam irritação da mucosa nasal, causando aumento na produção de muco e por isso nosso nariz escorre quando comemos comidas apimentadas. Os descongestionantes vão agir justamente na constrição dos vasos, para que eles deixem de estar dilatados e permitam a melhor passagem do ar. Mas o seu efeito também é temporário e só devem ser utilizados como indicação médica. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!